A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. A Polícia Rodoviária Federal e a Receita Federal apreenderam no fim da tarde da segunda-feira, 15 de janeiro, na BR-290, em Eldorado do Sul, mais de 300 litros de bebidas alcoólicas trazidas de forma ilegal do Uruguai. Conforme informações da PRF, a carga que estava sendo levada para Santa Catarina tinha valor estimado de R$ 28 mil. Em operação conjunta, os agentes federais abordaram o prisma que vinha de Jaguarão em direção à capital gaúcha. Ao inspecionar o veículo, encontraram o automóvel carregado com 311 litros de uísque e vodka. Com fóruns policiais, inclusive com o banco traseiro rebatido para acomodar o produto. A carga estava escondida por cobertores utilizados para tentar ludibriar a fiscalização. A carga e o veículo foram encaminhados à Receita Federal e o condutor, que não o teve o nome divulgado, responderá pelo crime de descaminho.